Olá, tudo bem? Hoje vamos falar dos benefícios que o cartão Caixa Simples Consignado pode te oferecer para você economizar com seus gastos. Ele é emitido pelo Banco Caixa Econômica Federal e tem parceria com a Evo. Você pode aproveitar o check-up lar, utilizar serviços de instalações, pequenos reparos e entre outros. E olha só, tudo isso de graça. Mas fique ligado aos pontos negativos, como por exemplo, a aceitação da bandeira ser baixa. Em falar de benefícios, um deles é que não tem consulta no Serasa ou SPC, o que deixa tudo mais simples e fácil. É bom lembrar também que mesmo que as taxas de juros sejam baixas, nunca é bom você atrasar as suas contas. A anuidade é grátis, mas para ter o cartão, você precisa pagar uma taxa de emissão, que ela pode ser parcelada em até 3 vezes na fatura. Para ter acesso a ele, o banco exige pelo menos a renda de um salário mínimo. O pedido dele é feito no Banco Caixa Econômica Federal. É só você preencher os seus dados e o banco vai analisar a sua proposta logo em seguida. E aí, quer saber mais detalhes e benefícios? No site da Foregon você encontra esse e outros cartões. Se tiver alguma dúvida, é só falar com a gente no nosso canal do YouTube ou em nossas redes sociais. Nós descomplicamos os bancos. E aí, quer saber mais.